Uma trilha de cerca de 15 minutos, bem íngreme, com pedras de difícil acesso e mato, muito mato. Isso tudo para chegar a um verdadeiro bunker, no meio do matagal. O local foi encontrado após a perseguição a dois criminosos que fugiram para esta área de mata. A Band teve acesso às imagens do Centro de Controle Operacional da Guarda Civil de Caieiras, que mostra o alerta para o veículo roubado. Começou então uma perseguição até que o carro dos bandidos bateu e os criminosos fugiram para dentro da mata, na Vila Caiuba, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Nossa equipe acompanhou as buscas. As equipes desceram em conjunto, o Guarda de Caieiras e São Paulo, no encalço dos indivíduos. E nesse deslocamento, as equipes encontraram enterrada cinco tonéis com drogas diversas. O carro roubado pela dupla foi apreendido. Os criminosos conseguiram fugir. Datena, olha só a grande quantidade de material apreendido aqui, bem no meio da mata. Para chegar aqui, para a gente ter uma ideia, uma trilha de cerca de 15 minutos. Foram apreendidos uma caixa d'água e também encontrados cerca de quatro tonéis cheios de entorpecentes. Aqui a gente consegue ver, olha, tabletes e tijolos de cocaína, também pasta base ainda para preparo e também muita maconha, tanto em saquinho como também já em tubos plásticos para venda. Foi encontrado também muito material para produção e venda dos entorpecentes, além de caderno de contabilidade do tráfico local e máquinas para pesar as drogas. Nessa casa, localizada perto da área de mata, foram encontrados alguns colchões. O local servia como cativeiro, mas para dentro desse imóvel foram encontradas muitas latas de leite em pó, tudo carga roubada e muitas roupas. Ao lado da casa, que servia como cativeiro e depósito de cargas roubadas, foram encontradas munições pela polícia. Grande operação que contou com muitos agentes e viaturas. Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Guarda Municipal de Caieiras, PM e Polícia Civil. Segundo a polícia, há muitas denúncias de venda de drogas e carga roubada na comunidade que fica.